Alegria e o amor de Jesus estejam no coração de todos que se reúnem nesta noite para unirmos o nosso coração em torno dos corações de Filipe e Natália. Natália, quero me envertecer ao seu lado e quero colecionar momentos com você, com memórias, conhecer o mundo ao seu lado e todos os desafios que ele nos impõe. Quero ter uma família ao seu lado, nossos filhos para multiplicarmos nosso amor e contar a ele toda a nossa linda história. Prometo ser seu maior companheiro, te proteger e estar contigo nos piores e melhores momentos. Prometo ser seu conforto sempre que precisar. Prometo ser seu palhaço quando a tristeza vier. Prometo ser seu companheiro quando você quiser. Não vejo a hora de cada vez mais desfrutar da alegria e felicidade nos momentos mais simples ao seu lado. Eu te amo hoje, amanhã e sempre, mais que tudo. Não imagino nem mais um segundo na minha vida sem você. I need you to know, I'll lift you up when you're down. I need you to know, I'll pick you up when you hit the ground. Nobody said this was easy. I'm a shoulder for leaning. I know your hands are clean. But they don't even have to be. But they don't even have to be. You're at the bottom. And now you know what it means. Meu amor, hoje concretizamos e eternizamos o que começamos a construir quando tínhamos apenas 15 anos de idade. Como aquela Natália e aquele Felipe de 2012 devem estar orgulhosos da gente agora, né? Afinal, o que falar pra você e o que falar de você nesse momento que eu tanto esperei? Você é o amor da minha vida, que chegou tão certo e tão cedo. O menino que eu vi se tornar homem e a cada ano passei a admirar mais. Admiro o quanto você é leal aos nossos planos e sonhos. O quanto é inexplicávelmente exemplar em tudo que você se propõe a fazer. Admiro como consegue ser o meu maior companheiro. Felipe, eu admiro a cada ano mais. O que é isso? Que a partir de hoje essas alianças sejam como um sinal de lembrança Não é meramente um ornamento no dedo, mas é uma lembrança De que há um compromisso assumido De que vocês trabalharão juntos pelo amor O amor não acaba se ele for regado Se ele for escolhido Se ele for assumido todos os dias Até mesmo quando as situações forem as mais difíceis O amor suportará, o amor sustentará Porque o amor agora progrediu De uma atração para uma paixão E agora para uma decisão Decidam-se amarem-se Profundamente Ardentemente E firmes num propósito de que Este compromisso que vocês assumem Será sempre a justificativa De que o amor durará para sempre Oh, I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody Yeah, I wanna dance with somebody With somebody who loves me Somebody who loves me Somebody who loves me Somebody who loves me Love me, love me, love me Love me, love me, love me Somebody who loves me Queridos Natália e Felipe Com muita alegria e emoção E também Com parte da autoridade Que me é otorgada Pelas leis do nosso país Diante deste ato Eu com muita alegria Posso finalmente declará-los Marido e mulher Deus abençoe vocês Sejam felizes E um beijo Pessoal Vocês estão prontos ali E um beijo Exato Tchau, tchau.